E aí, como é que vocês estão, Band Prata 1? Está começando mais um podcast Caminho ao Major, onde falamos das nossas expectativas para o Major Krakow. Para isso, contamos com a presença de Lucas Esprício. Opa, e aí galera? Aqui é o Lucas, editor-chefe da GCP Games. Estamos esperando aí um Major bastante disputado, assim como foi o League Major também. E a gente vai tentar aí trazer individualmente programas nessa série nova de podcasts para a gente fazer um apanhado geral aí das probabilidades desse torneio. Também temos Luiz Fernando Costa. Fala, galera. Como me apresentaram, meu nome é Luiz Fernando Costa. Eu sou criador de conteúdo da GCP Games, mais uma vez participando de um podcast, de uma discussão. E como sempre, o conteúdo vai estar foda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nosso convidado, Guilherme, do canal Geek. Fala, pessoal. Boa tarde. Boa noite. Obrigado pelo convite, a galera aqui do GCP. Espero que a gente consiga ter uma discussão bem saudável e saber quais são os times que vão ter alguma chance de chegar longe nesse mídia. E também avaliar um pouco sobre as probabilidades das equipes que estão chegando como as zebras aí. Vamos ver como vai ficar isso aí. E eu sou o Cristino e espero que você fique com a gente nessa série de programas. No programa de hoje, vamos falar um pouco da SK. Os brasileiros vêm mantendo um nível altíssimo com a chegada de Phelps e são um dos favoritos ao título. E aí, Luiz, você acredita que a SK ganhará esse mês? Cara, particularmente, além de ser brasileiro, além de ser fã, por tudo, eu acho que a SK, sim, consegue. Vai ter o maior favoritismo, na minha opinião. Até porque ela conseguiu chegar muito bem nesses últimos campeonatos. Eu gosto de falar que a SK, pra mim, ela é a representação do Counter-Strike moderno, porque foi um time que estourou. Quando eles começaram a ganhar os campeonatos deles, na época que, pra mim, foi o maior ápice do Counter-Strike Global Offensive, atualmente. E foi quando o time começou a ter mais visibilidade. O time começou... O time não, o cenário, né? Começou a ter mais visibilidade, tudo. Começou a ter uns campeonatos de maior nível. A SK foi o time que dominou em 2016. E, da mesma maneira que, em 2015, foi a Fnatic, né? Que, tudo quanto é campeonato, eles... Em 2016, todo mundo focava neles. Tinha tudo pra ser... Pra ter um bom desempenho. Eles tiveram, realmente. Acho que quase todos que eles disputaram. Se não me engano, teve um que eles saíram na fase de grupo, que eu não lembro qual que era. E, uma coisa que é interessante da SK, e que é diferente de muitos times que a gente tava comentando aqui, mais cedo, é que a SK, recentemente, ela tá disputando bastante campeonato, né? Isso, a gente pode dizer que, por ela estar no NAACS, né? Que tem o cenário Counter-Strike norte-americano, os qualificatórios offline... Online, perdão. Os qualificatórios online, para os campeonatos offline, ela acaba dominando todos, né? Sempre vai ter... Vai estar melhor posicionada na tabela. Sempre conseguindo as vagas. E o que também facilita um pouco as coisas, porque o cenário europeu é mais disputado. Pro time conseguir, por exemplo, SS e SL Pro League, né? O que deixa todo mundo sabendo, mais ou menos, o que esperar da SK. E, por exemplo, ano passado, o Cold fez uma entrevista, não sei se foi ano passado, no começo desse ano, falando que o time só jogava campeonato de premiação acima de 250 mil dólares. É uma coisa que, pelo visto, mudou esse ano, né? Começou a disputar mais campeonato. E o que eu acho muito interessante, que tá dando bastante visibilidade, que tá mostrando muitos aspectos, tanto de mira, tanto de tática, quanto de organização, que a SK está muito superior a muitos times. Ainda está muito superior, né? Porque, mesmo vindo de 2016 pra cá, o time, mudança de line-up, ainda consegue manter o alto nível. É, exatamente. A SK teve, desde o ano passado, passou por um turbilhão, não tão grande quanto a irmã americana, a irmã brasileira, né? A Immortals, que fez algumas, bastantes alterações desde o ano passado. A SK teve a saída do Phelps, teve o standing do Fox. Foi um time que, no último Major, tinha a posição de, não, a gente vem pra poder ganhar esse Major, mas isso, com certeza, era da boca pra fora. Foi um time que entrou no Major pra poder, realmente, conseguir o spot de Legend de novo, né? Conseguir, de novo, ter a sua vaga garantida no Major seguinte. Porque tinha um planejamento à frente, né? A SK é uma equipe que tem um planejamento muito bem feito. Tanto que eles deixaram claro que o Fox era um competente temporário, né? É, exatamente. A própria organização falou, não, a gente vai, a gente já tem até substituto, antes mesmo dos jogos com o Fox terem acabado. Isso, não tinha nenhuma garantia que ele ia continuar e nem era também esse o objetivo, né? Eles já tinham entrevista também, o próprio Cody, acho que na mesma entrevista até o Cody falou que também era muito difícil, a não ser que ganhasse o Major, né? O que também era muito difícil. E a gente veio em um time muito diferente com a entrada do Fox, né? A principal mudança foi a equipe que passou do Veta Cash pro Veta Nuke, começou a jogar Cash. E de lá pra cá a gente teve a entrada do Phelps. E aí no primeiro torneio o time parecia que tava tudo às mil maravilhas, né? Jogaram tudo em Rec Las Vegas, chegaram na final. Tiveram com quase uma mão inteira no título, né? Pra poder levantar lá o primeiro torneio do ano, depois de muito tempo de Zika. Foram, sei lá, acho que quatro vice-campeonatos, ou três vice-campeonatos. Depois de muito tempo parecia que ia levantar, mas aí escapou e a VP conseguiu levar. E aí depois desse torneio vieram mais dois em que o time saiu na fase de grupos ainda, jogando o Star Series e depois o E.M. Katevitsa saiu na fase de grupos. E aí começou aquele away no cenário brasileiro de a SK não vai conseguir, a SK não tem isso, a SK precisa de um coach, a SK tem que mudar o time, volta a FNX, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo que a Immortals tava pouco a pouco crescendo, né? Melhorando no cenário norte-americano. Com certeza essa questão de jogar o cenário norte-americano, eu acho que é uma faca de dois gumes, assim, né? Porque a equipe ao mesmo tempo que se classifica sempre, ela nunca consegue dar o seu potencial máximo, né? Tipo, como o que o Taco falou, é melhor jogar contra um time tier 2 europeu do que jogar contra qualquer um time americano, né? Ele falou em entrevista que a melhor prática são contra os times europeus. Porque os times europeus têm outra visão de jogo, têm outro mindset. E você passar numa qualificatória nos Estados Unidos e ir jogar um torneio fora, né? Ou ir jogar um torneio com times lá de fora, é complicado pra você se adaptar. Então, tem esses dois lados. Mas continuando, a SK entrou agora numa fase extremamente vitoriosa, né? Voltou a chegar em final, saiu a Uruca lá vencendo o EAM Sidney. Depois do EAM Sidney, acabou que não conseguiu levar o ESL Pro League, mas engatou dois torneios seguidos aí na Europa. E vai fechar aí, acho que acaba mais ou menos no início de agosto, não sei, o período aí na Europa toda. Onde ainda vai jogar o ESL Colônia, que é aquele torneio que a gente falou já que é muito importante pra organização da SK. E depois vai jogar o Major. E aí pode fazer, quem sabe, uma Trips Coroa, ou sei lá como se fala isso, com quatro títulos ao mesmo tempo. Então, é um time que pra mim vai chegar como favorito. De novo, é um favorito absoluto. É uma equipe que já bateu as equipes mais ou menos, já bateu as equipes que são dúvidas no cenário, bateu as equipes mais ou menos no cenário. E bateu as equipes top do cenário. É uma equipe que quando botaram em primeiro lugar no ranking, a pessoa questionou, porra, esse caiu em primeiro no ranking, não sei o que. Logo em seguida, a gente veio agora no ICS, pegou a Astralis e a FaZe em sequência e venceu as duas em melhores de três. Não foi fácil, mas venceu as duas. A FaZe, que é a grande postulante a ser a melhor equipe do mundo, perdeu já duas melhores de três e uma melhor de cinco pra SK. Então, é uma equipe que tem tudo pra ser campeã de novo. Tem tudo pra chegar no Major e ser campeã de novo. Pesa o que a gente falou no episódio anterior, no episódio da Astralis, que a gente falou. Sobre a questão de você não pular torneios. A Astralis vai pular o ISL Colônia. Eles abdicaram de jogar esse torneio pra poder se preparar pro Major. A SK vai ter que esconder muita tática pra poder chegar no Major como uma das melhores, digamos assim. Mas, ainda assim, eu acredito que o título é bem possível pra equipe da SK. Um time que tá sempre entre os melhores do mundo. E que, com o complete no último Major, chegou a uma semifinal. Então, agora, com a equipe no topo, no ápice, eu acho que é bem difícil a gente não pensar em alguma coisa diferente do título. É, isso que você falou da SS, eu acho importante. Eu acho que esse campeonato da SS mostrou muita coisa pra gente em relação à SK. Se não me engano, foi G2 e depois Faze. E ganhou as duas em B1, na fase de grupos. Depois, o time foi pra semifinal e pegou a Astralis e depois pra final e pegou a Faze de novo e venceu de novo a Faze. Ou seja, nesse torneio, não tem o que a gente falar em relação à SK, porque o time literalmente venceu as três melhores equipes do mundo. As três melhores equipes do mundo. Aquela primeira. Então, assim, a superioridade do time foi imensa. Na fase de grupos, arrebentou. Na semifinal, perdeu um mapa. Na final, perdeu um mapa. Mas sempre mantendo o alto nível. E isso mostra muita coisa pra gente, pra começar. Não foi sorte. Não dá pra gente falar que foi sorte. Porque, como eu disse, três das quatro melhores equipes do mundo é uma coisa muito difícil de se fazer. Nenhum campeonato, né? Nenhum único campeonato fez toda essa sequência de jogos difíceis e conseguiu mostrar a superioridade. Então, isso já deixa o torcedor brasileiro um pouco animado e deixa a comunidade também, ó. Realmente, a SK tem um favoritismo. O que eu falei depois da final do SES, durante a final, nos bastidores ali da redação, eu falei, não. E tá fácil. Quando a SK abriu larga vantagem na final, eu falei, não. Não vai acabar fácil. Vai ser 19-17. Tô falando. Foi lá. Os caras fizeram a mesma coisa, como sempre. Deixou aquela emoção no fim. E aí, conseguiram o título. Acho que a SK até brinca com o nosso sentimento, né? Mas eu acho que eu nunca tive tão confiante de um título. Talvez no Colônia 2016. Talvez. Porque não tinha outra perto. Mas dessa vez tem muita gente perto. Tem muita equipe boa. Postulante, alguma coisa. Mas eu acho que a SK aparece num nível tão acima assim. Porque se a gente for pegar no Colônia 2016, tinha umas equipes. Mas não tinha nenhuma que fosse chegar na SK. A gente sabia que a SK ia ser campeã. Porque tava no maior momento da história. Não tinha que poder atar, eu acho. Nessa vez, tem muita gente. Se vacilar, vai cair. Tem muita gente que chega. Só que, cara. Se jogar o que sabe. Se jogar o que tem. Não tem quem tira, velho. Porque a gente foi ver. Se a gente vier em hegemonia, cara. Contra a Phase, principalmente. A gente vai falar melhor sobre a Phase depois. Mas, cara. É um negócio muito incrível. Porque a SK, ela tem um anti-jogo perfeito pra Phase. Dois caras que ruxam. Três caras que ruxam. Então, isso é importante pro esquema tático que a Phase tem. Com esse contra-esquema que ela tem. Então, eu acho que também consegue manter um bom nível contra a Astralis. Sempre consegue manter um bom nível contra o time deles. Então, eu acho que, cara. É o principal time hoje no mundo. É o principal time pra conquistar alguma coisa. E eu acho que, com certeza, esse Major aí vai ser um dos melhores. E eu acho que, pros brasileiros, vai ser ainda melhor. Porque a SK chega bem, chega forte. E tem qualidade individual pra conseguir qualquer coisa que quiser. Falando em qualidade individual. A gente viu no último torneio o Feira. E, finalmente, sendo coroado o melhor jogador do torneio. Do ICS. Acho que desde quando ele entrou no time da SK. A primeira vez, se eu não me engano, nessa informação. Acho que eu vi essa informação divulgada. É a primeira vez que um jogador da SK ganha um título de MVP sem ser o Codizera. Quando a SK é campeã. Então, há alguns torneios eu já vinha falando sobre como a SK tava muito dependente. Não dependente, mas tava muito se destacando por conta do jogo. Do Fer, individualmente. É um cara que tem se destacado cada vez mais desde o início do ano. Desde a entrada do Phelps. É um cara que consegue se expor menos agora. Consegue jogar mais da forma que ele quer. Sem precisar ser o cara que se sacrifica. Que o Phelps é agora o cara que se sacrifica. A gente vê um mapa, por exemplo, que a SK joga muito contra esses dois adversários. A Faze e a Astralis, especificamente. São times que gostam de jogar, principalmente, Mirage e Inferno. Inferno é um dos mapas que eles mais gostam de ficar como definidores dos mapas a ser jogado. E é sempre a mesma coisa quando tá como terrorista. Por exemplo, o Phelps é sempre o responsável pela banana. Ele é sempre o jogador responsável por se sacrificar. Ele sempre tá encostado naquela mureta ali da banana. Quando ele é terrorista. E ele sempre tá do outro lado, tentando comer as mútuas quando ele é CT. Então, é um cara que faz muito pelo time. E agora dá espaço pra outro jogador brilhar. E a gente viu no ESL Pro League um coldzeira não tão absurdo. Não tão no nível de outro mundo, como a gente tá acostumado. E logo em seguida veio uma entrevista, depois que a equipe foi campeã. Se eu não me engano, do DreamHack que teve depois. DreamHack Summer. Dele falando que pro ESL ele só tinha praticado cinco dias. E que ele sabia que ele não tava na melhor forma dele. Ainda assim, foi um dos melhores do torneio. Mas não tava na melhor forma dele. Então, agora a equipe entrou num ritmo que tá bem difícil de parar. Isso quer dizer que vai ganhar de todos os times? Isso é uma coisa que os brasileiros confundem, né? Que nem quando você tem o melhor time do mundo. Você tem o melhor jogador do mundo no seu time, né? Isso quer dizer que vai ganhar todos os títulos? Não. Quer dizer que vai ganhar todos os melhores de três? Não. Perdeu o melhor de três pra G2. Onde os próprios jogadores e o Dead como coach me disseram. Cara, a gente sabia tudo o que eles iam fazer. A gente sabia exatamente o que eles iam fazer. Só que os caras estavam atirando demais. Então, foi um dia da G2. Torneio da G2. Felicíssimo. Jogou de novo contra a G2 agora. Claro que foi uma melhor de um, né? É diferente. Mas conseguiu fazer 16x7. Então, eu acho que hoje, quem consegue assustar a SK é realmente a Astralis e a FaZe. A G2 é um time muito bom que pode ganhar em algum dia. Mas o que a Astralis e a FaZe tem de contra-tático, de jogadores estrela, de definição, de entender o que está acontecendo no jogo, é muito forte. E pode ir para qualquer um dos lados, em qualquer um dos momentos. O jogo contra a FaZe foi muito bom para a SK, mas foram duas vitórias em overtime. Dois últimos mapas em overtime. No da Astralis, a gente viu o time praticamente também chegando quase nas vias de entrar no overtime. Então, vão ser jogos muito difíceis. Mas, na minha opinião, a SK vem de novo como favorita para chegar pelo menos entre os quatro melhores. No mínimo, é isso que eu imagino para a SK. Se pegar uma final adiantada, de repente, uma oitava ou uma quarta de final, no caso, contra um desses dois times, pode ser que aconteça. Não é nem um upset, pode ser que vá para um lado ou para o outro. Porque isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de deixar marcado, assim, que eu falo e eu quero repetir. Você ser campeão é uma união de vários fatores. Você trabalha muito duro. Você tem um trabalho tático bom. Você ter os jogadores estrela, que a FaZe adicionou e agora por isso ganha torneio. Você ter trabalho de map pool, bem trabalhado. Você lê o adversário. Mas também tem a sorte, cara. Tem coisas que acontecem no Counter-Strike que são mini segundos. Você tirar a mira de algum lugar, de você não olhar para algum lado. E os jogos da SK contra a FaZe e contra a Astralis, todos eles foram assim. Foram todos jogos que foram ao limite. Então, pode ser que um dia seja a sorte dos caras, pode ser que um dia seja a sorte da SK. Mas ainda assim, acho que eles entram como favoritos novamente. Isso é importante salientar, né? A Astralis, SK e FaZe estão em um nível, lógico, como eu falei, a SK está se sobressaindo. Mas é um nível assim, sabe o 100% do topo? A SK está liberando o 101% e o resto está no 100%. Então, qualquer um que ganhar um confronto entre eles, ganhou porque foi melhor. Então, acho que chegando na semifinal, a partir daí, cara, é dia, é na hora, é o timing do jogo. Que é uma parada muito ridícula às vezes. Então, eu acho que esse é o negócio, cara. Chegar na semifinal, beleza. Agora, seria uma coisa muito escrota, eu diria. Se tivesse um confronto FaZe e SK nas quartas, eu acho que seria a pior coisa para o torneio. Eu acho que mataria duas equipes muito cedo, sabe? Então, é torcer pelo sorteio, sabe? É torcer por todas as equipes que a gente espera chegar na final, na Astralis fez e SK, terem um desempenho tipo 3-0, sabe? No meio de ano anterior, a gente teve uma coisa parecida, né? Que foi a Fnatic caiu, não que isso fosse uma fácil, uma baba, digamos assim, mas a Fnatic caiu nas quartas contra a Gambit e na outra chave a gente teve a North contra a VP, né? E a North foi no limite também para poder perder para a VP. A VP depois passou e pegou a SK. Na época que a SK também derrotou a FaZe. Então, pode acontecer, podem acontecer jogos que de repente não eram para acontecer e de repente vão rolar nas quartas já. E aí é aquilo, cara. Se cair nas quartas, depende do adversário, né? Isso aí é complicado. Há quem diga que o CSGO, ele é 60% tática, 30% milho e 10% sorte na resolução de round, na resolução de situações em game. Eu acho que a grande chave da SK realmente era o entrosamento da equipe com o Phelps. Recentemente saiu uma entrevista da GCB Games, inclusive a gente postou ela, acho que foi inclusive na final, depois da SCS, em que o Fallen falou que a primeira opção do time, quando o Fênix saiu, seria o Lucas. Pelo estilo de jogo muito parecido. Porque o Phelps, eles tiveram que formular o time inteiro, né? Para ele conseguir entrosar ele e deixar ele à vontade para jogar. Porque não é só pegar o cara e falar, ó, faz a função do Phelps aí e acabou o jogo. Não, é desse jeito, né? Principalmente um jogador muito agressivo igual a ele. Então, eu acho que eles conseguiram entrosar o Phelps, colocar o Phelps muito bem dentro da equipe. E isso está sendo crucial com os resultados, porque todo mundo do time está destruindo, né? Mesmo o Phelps agora sendo o cara que se sacrifica, dando uma liberdade de um pouco maior para o Tapa em algumas situações. O time está muito bem. E um dos motivos, né? Que ele confirma o favoritismo. Um ponto muito importante é o crescimento do Phelps nessas últimas semanas, nesses últimos campeonatos. O cara está destruindo demais, velho. O Phelps vem para ser o top 10 do mundo aí, com certeza. Como um dos melhores jogadores do mundo. Porque o que ele tem jogado é porque ele tem o code do lado aí, como o pessoal brinca, né? Não tem mais do que cinco moleques para matar no mapa. Não tem frega o suficiente para os dois, né? Não tem para os dois, não sobra, entendeu? Porque os dois são muito, nível muito absurdo. Mas já no IAMC, eu já tinha falado, cara, o Phelps vai levar esse MVP, ele vai ser o melhor jogador do torneio. Chegou na final, teve aquela final que foi na overpass, que o code deu aquele... Aquele spray que matou... E você fica assim, cara, não tem como, né? O que ele fez na final, fez ele receber aquilo. E falando um pouquinho dos mapas, né? Acho que é importante a gente poder ver isso. E isso vem até sendo questionado um pouco no cenário como um geral. Os grandes adversários, claro, da SK nesse momento são Astralis e Phases. Isso todo mundo já sabe. Eles não jogam Cubblestone, que é um mapa que a SK fez uma liderança absurda nos últimos... Sei lá, no último mês. De um tempo para cá, parou de jogar um pouco a Cubblestone. Depois de ter perdido para a G2, se eu não me engano, eles começaram a cortar um pouco mais a Cubblestone. Mas um mapa que a SK dominava muito bem, que fez um domínio até meio absurdo no início do ano, principalmente contra os times norte-americanos, foi a Cache, né? Eu conversando com o Taco, falei... Pô, por que vocês passaram a jogar a Cache? Ele falou que é muito importante, foi muito importante a entrada do Phelps, né? Que é um jogador que domina muito bem o meio. Na Cache, o meio é muito importante, principalmente para o estilo de jogo da SK. Então, como o Taco entrou jogando da maneira que ele já jogava anteriormente, e a gente vê também a Immortus. Até hoje a Immortus é um time que joga muito Cache. Quando o Phelps entrou na SK, a SK já jogava a Cache, e aí ela passou a jogar a Cache porque não sabia jogar a Nuke, e porque o Fox era um jogador que era muito confortável, ele se sentia muito confortável na Cache. A Dignitas, inclusive, já é um time hoje que joga muito Cache. Eles passaram a jogar por causa do Phelps, e hoje a gente vê a SK evitando um pouco mais a Cache de um tempo para cá, né? Inclusive, a Cache é um dos mapas que a Faze e a Astralis não jogam tanto, né? É o segundo mapa que a Astralis não gosta tanto, é o mapa que a Faze evita. E quando a SK teve a oportunidade de pegar, se eu não me engano, foi entre ela ou Train, eu acho que foi nesse último torneio, não me lembro de cabeça, mas teve uma oportunidade de pegar entre a Cache para definir ou um outro mapa, ou era Mirage ou era Train, ela escolheu pela Mirage ou a Train, ela não escolheu a Cache. Então, isso mostra que o time não está mais em torno do como era o Phelps jogador. Agora, o Phelps jogador é uma unidade dentro da SK. A SK agora tem a estratégia com o Phelps jogador, né? Então, isso mostra que o time evoluiu muito, e só deixar aqui como amuleto aí, o único mapa que eu não gosto que a SK jogue contra esses dois times é a Overpass, cara. Acho que é um mapa que é complicado, eu já vi coisas ruins acontecendo no Overpass, contra a Fnatic também teve problemas no Overpass. Se a SK continuar jogando aí esses quatro mapas, Mirage, Inferno, Train e Cache, eu acho que vai ter um sucesso muito grande pela frente dentro do Meio. Poderia melhorar o lado terrorista, acho que a única coisa que eles precisam acertar para chegar no Meio é não perder jogos, igual correu o risco de perder aí para a Fnatic no último campeonato. É complicado falar do lado terrorista da SK. O que a gente via, principalmente quando a SK jogava no passado, ela jogava muitos mapas que eram muito CT-sided, que a gente fala, que jogava muito Train e Overpass, que eram mapas que eles mandavam muito bem no lado CT e davam moles no lado de terrorista. Acho que depois que o Felps entrou, eles ganharam força como terrorista, mas ainda assim, muito da SK, isso é falando não muito avançado, até que a mesma. Porque a gente fala, mas o que o time trabalha, a gente não tem como saber. Você não tem como saber o que os caras estão trabalhando no momento. e é uma visão muito superficial. Mas o que a gente vê muito da SK são sempre táticas padrão. Hold, seguro bastante tempo, e aí tenta conseguir alguma coisa no mapa, e aí quando falta, sei lá, 40, 30 segundos, entra e a gente viu várias vezes o time tentando entrar e tentando colocar a bomba no chão, no desespero, tomando tiro de costas e tentando fazer isso e aquilo, e não funcionando. Mas eles têm o sistema deles. O sistema da SK, eu acho que funciona dessa maneira. Depois de muitos jogos, eu assistindo eles jogando dessa maneira, eu vi que não é uma... Não parece ser uma questão assim. Eles não parecem ter... Assim, quando você vê uma mastermind smoke, sei lá, de um Kerrigan como in-game leader, eles não parecem que tenham muita coisa desse tipo. Eles fazem o padrão, fazem coisas interessantes, mas eles trabalham muito. Eu acho que o que a SK tem de top, de absurdo, de outro nível, é comunicação e posicionamento. Parece que os dois, sempre quando eles jogam com dois ou três jogadores, eles sabem exatamente onde o outro está, e sabem exatamente onde o adversário está. Então, dificilmente você vê um jogador da SK morrer e o outro não matar o outro quase que imediatamente. É um estalo e o outro está morto. Então, quando você joga de terrorista, se você não está no dia bom de mira, se você não está com a mira muito forte, muito poderosa, se você não está, por exemplo, com o Coldzera entrando depois e vingando muito bem, com o Felps entrando, dando a cara, o Felps e o Taco tentando derrubar alguém, você começa a não ter tão bons resultados como terrorista. Para mim, a grande força da SK até hoje é jogar como CT. As duplas que eles montam como CT são absurdas, o trabalho em conjunto é absurdo. O trabalho que o Taco tem com o Coldz é sempre muito bem feito. O Fer, ele faz um flowch legal em alguns mapas e quase sempre joga junto do Fallen. Parece que agora o Felps, ele quando faz o avanço, ele também tem alguma coisa prevista pelo time. Então, eu acho que a gente pode até se preocupar com como a SK joga de terrorista, mas na minha opinião, do que eu acho assim, talvez por não conseguir entender muito bem, eu acho que é realmente o estilo do jogo deles, sabe? Depende muito de como eles vão estar no dia, entendeu? Para mim, essas táticas de 20 segundos, tática de estourada da SK nos últimos momentos do round, elas são fáceis, entre aspas, são fáceis de você segurar. Como, por exemplo, faltando 30 segundos para o round, já aconteceu a situação do time que está com quase todas as granadas. Faltando 30 segundos, o cara está com o smoke 18 segundos a menos para o SK avançar de terrorista. Ele tem que comer smoke, ele tem que pegar os caras, sabe? Igual você falou, morrendo de costas, e acontece esse tipo de coisa que deixa a gente surtando, né? A gente como... A gente fica desesperado, né? Como assim que a gente esperou até aí? É um costume deles, né? A gente que depende também muito deles buscar a primeira eliminação, a primeira kill lá. Isso. Entendeu? Se eles buscam a primeira eliminação dentro de um bombe, eles vão avançar dentro daquele bombe, entendeu? Mas se eles não conseguem, igual tem equipes que são muito fechadas, igual a face mesmo naquela final, eles jogavam muito dentro do bombe, entendeu? Eles não buscavam eliminação, eles são muito pacientes. E assim, eles não tinham que jogar isso. Então, complicava muito a partida. É porque é um time que pode jogar de igual para igual, entendeu? Você pega um time que é mais ou menos, é que nem, por exemplo, você vai jogar, quando os caras estão jogando, e aí fazem uma compra de sub, por exemplo. Joga de UMP, ou sei lá, de MAC10, de MP9, MP7, alguma coisa assim. Quando você tá com um round desse, e aí começa um round armado, o que é a primeira coisa que os CTs normalmente fazem? Você vê, cara, é muito comum. O que os CTs fazem? Fazem uma bang e tentam conseguir uma eliminação. Porque aquele armamento ali, ele vai ser inferior. Quando você joga com um time que é superior ao seu, é mais ou menos a mesma coisa. Na minha visão, o que a Fnatic fez com a SK para poder ganhar o mapa foi isso. A Fnatic agrediu em todos os lados possíveis do mapa. Ela tentou surpreender a todo momento. E aí, quando você pega um time que joga de igual para igual, que é pau a pau, você pega uma phase que o Niko troca a bala com o Kodizeira, sei lá, o Ferra vai trocar a bala, não sei, o Alu não, o Alu vai acabar com a dica. Mas, assim, o Kio é um bom cara que joga como um suporte. O Renn é um cara que faz bem o trabalho dele, é um bom Renn, muito bom, é um cara que é muito paciente, espera sempre até o último segundo para poder aparecer. O cara que dá uma mira sempre com a rola também. É, tem uma mira absurda, então não perde duelo fácil, não dá mole, assim, né? Então, quando a SK pega, isso quando era a época da Astralis, era sempre, sempre a SK chegava nos últimos segundos e ela quase sempre perdia, ela não conseguia fazer nada contra a Astralis. Exatamente por isso, pelo que o Alu falou, que é segurar as granadas. Chegava no final, a Astralis estava com todas as granadas, porque a SK simplesmente não conseguia distrair eles o suficiente de que não, a gente vai entrar agora. Então... Muito previsível, né? É, muito previsível, muito previsível. Então, assim, depende muito do primeiro pique, mesmo, e depende de você conseguir ter um time que não vai jogar tão fechado. Aí, quando o time joga fechado, aí beleza, faz aquela chuva de smoke e entra, né? Aí depende, de novo, o que eu acho, né? O que eu acredito que seja, por que eles se garantem tanto, assim, nesse tipo de estratégia? porque eu acho que na hora da doideira lá, na hora de um morre e o outro tem que vingar, na hora que eles têm que entrar no bomb site e passar onde que está o cara, eu acho que a comunicação deles deve ser de outro nível, assim, a gente não... Acho que não tem como a gente entender muito bem isso. A velocidade de raciocínio dos caras é muito grande. Comunicação e mira, né? Comunicação e mira, pois é, porque... Então, a SK acho que em alguns momentos joga dessa maneira, a gente assusta. se o outro time estiver num dia muito bom e começar a segurar as granadas, saber ler exatamente o que o time está fazendo, como foi o caso da Astralis, que lia muito bem o que a SK estava fazendo, como a FaZe também faz muito bem, como tem outros times que fazem bem e seguram, aí a SK está em maus lençóis, né? Mas sempre tem o lado CT para salvar a gente. E o lado CT da SK, é importante frisar aqui, o principal, a gente fica falando, antes ainda, ano passado, pouco antes ainda, a gente falava, ah, mas o Ferruxa é demais, não sei o que e tal. Mas esse é o diferencial do lado CT. Se a gente pega uma equipe que não joga com coxinhas, por exemplo, ou com um cara mais atrasado, não precisa nem ser um coxinha lá do outro lado do mapa, mas, cara, o Ferruxa, ele pega toda a informação de meio mapa. Isso que dá a ideia de entender por que o CT da SK é tão forte. Ele pegou toda a informação de meio mapa, pronto, ou é meio, ou é no outro bombe. Aí, esse cara já se rotaciona toda, se posiciona toda, dá pra aquilo. Então, isso que é interessante. E às vezes o pessoal pensa, a gente estudou SK, o Ferruxa está, sei lá, está no ar, no fundo. Então, ele vai avançar aqui, então a gente prepara um anti pra ele, só que daí do nada o Felps ruxa lá no B igual um doente, pronto, quebrou de novo. Cara, não tem como eles, eles podem até fazer um anti-tático pro SK, mas SK faz o anti-tático do anti-tático. o que você só faz com a qualidade do seu jogador. Por exemplo, a SK perdeu aquele jogo contra a Immortals, tudo nas costas do KNG. O KNG é igual um louco entrando no meio da cast, matando todo mundo. O KNG entrava no bomba e derrubava dois jogadores sozinho. Então, assim, você bota um jogador em algum lado do mapa que não está esperando e o jogador entra sozinho, contra o CT postado. Mata um ou dois, ele já tem toda a informação e ele já sabe o que ele vai fazer dali pra frente. Então, esses jogadores da SK são essenciais, só tem que dosar, né? Ter a mão ali pra poder dosar. Mas é o que eles fazem, né? É, agora parece que está assim, agora parece que está totalmente equilibrado, mas se a gente usar um pouco a memória, lembrar um pouquinho aí de dois, três meses atrás, vixi, eu vi muita gente xingando aí em comentário, em Twitter, em Facebook, xingando porque o Felps comia smoke bom garoso, porque o Felps não sabia o que estava fazendo, entrava, não sei o que. Não era nem com o Feira, era com o Felps, porque o Felps assumiu essa coisa de ser o sacrifício do time, né? Em alguns mapas é o Taco, em alguns mapas é o Felps e o Feira, normalmente é o cara que quase sempre consegue um resultado positivo. É difícil você ver o Feira, hoje em dia, é difícil você ver o Feira entrando numa que ele for pra perder, é muito difícil. Ele quase sempre entra pra ganhar, tirando um round eco, que parece que o Feira aí joga no modo LOL, ele sai correndo e tenta matar todo mundo com a MAC 10, entendeu? Então com uma subzinha, sei lá, porque ele é muito doido. Mas assim, no geral, é tudo muito coordenado hoje em dia. Então você vê assim, às vezes que dá errado, mas 70% das vezes quando dá certo é round 10k, não tem o que fazer, cara. Então é muito forte mesmo. Isso começou a mudar quando teve aquele jogo que o Felps comeu o janelão com as 10 rodadas seguidas e ele ganhou 8 ou 9. Aí os caras pensam, pô, esse cara tem que avançar mesmo, olha a maluquice que ele fala, o janelão, o que ele faz, o janelão é dele e de DR, o cara pulava na placa ali e subia e pronto. Todo mundo agora tá de olho nisso, Todo mundo falando de se o Felps é impossível nessa posição, o Felps isso. Então assim, essas coisas que a gente falou também, de você não guardar estratégia, né? SK queimou muita coisa. Agora os times vão fazer os contras aí, vão começar a assistir e fazer as contras táticas, né? Vamos ver se a SK consegue trabalhar aí pra reverter. O próprio Fer fala, né? Ele já falou em algumas streams que o melhor cara com esse estilo de jogo, né? O melhor cara que avança é o cara que sabe a hora de não avançar. Que a hora que ele sabe que pode dar errado o avanço. O que é muito difícil também. E o que deixa a gente muito curioso, porque é igual, o estilo de jogo do Fer, eu não vejo no cenário internacional outro jogador que faça esse tipo de coisa igual ele. É uma coisa pra mim surreal. Esse tipo de avanço que dá certo. O único jogador que eu acho que era parecido com ele era o Felps e os dois estão no mesmo time. O que complica ainda mais a situação do adversário que você nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes você tá com um setup de segurar o avanço deles e eles não avançam. Às vezes você tá com um setup de segurar o avanço na posição e o outro puxa na espécie e o poste mata. Uma coisa muito absurda, né? Eu diria que um jogador parecido nesse nível aí que irrita, o Stewie, cara, da Cloud9. Sim, o Stewie e o Atomático, mais ou menos, mas o Stewie é mais desse estilo, né? O Stewie, cara, é uma coisa... E isso é realmente sobrenatural, cara. Isso aí é de talento. O cara sabe a hora de passar nas mocos pra poder fazer as coisas. Ele faz as... Ele toma decisões que teoricamente podem ser burras em momentos muito inteligentes, né? É um next level assim de jogo. Mas realmente, igual o Feiro hoje em dia, no nível que ele tá, tanto de consciência tática do time, tanto de qualidade, né, dele individual, como o matador, um cara que vai matar, que vai derrubar os adversários, é absurdo. Isso é um contra tradicional, né? Porque a gente vê, por exemplo, se a gente, sei lá, olhar o top 5 da HLTV em estatística, é tudo jogador que joga seguro, né? Exatamente. Gol de avanço, pô, mas ele ainda é seguro. Mas, sei lá, o Pentético, o Cosme, só... Tipo, se tu pegar todo mundo mesmo, cara, é cara que joga seguro, fica no canto dele, entrou na mira, matou. Pronto. O outro jogador jovem que faz essa mesma função é o hops, mesmo, joga seguro pra caralho, muda de posição toda hora, mas tá sempre seguro. E a gente acha, às vezes, que, ah, não, mas eu não tenho estatística tão boa, mas olha o tanto de informação, o cara pode pegar um a cada três rounds, mas o tanto de informação que ele consegue, ele faz o code matar quatro do outro lado. Ah, exatamente. então isso é de suma importância pra funcionar SK Gaming como um todo, né? Bom, galera, essa foi a nossa análise da SK. Para saber mais sobre os brasileiros, leia o nosso artigo Caminho ao Mejo e até a próxima. E aí Tchau.